e aí galera estou com um novo vídeo no canal trazendo pra vocês minecraft galera é uma coisa muito chata que acontece que a falta de energia preto é estranho eu não entendi falta energia tá carregou ali falta energia como eu uso o bs para gravar se falta energia crash o caixa já com fala estraga o vídeo cara isso está me estressando muito também que eu não fiz muitas horas de vídeo acho que fiz uns 20 30 minutos cara como estou fazendo a série aqui bom minha será totalmente no survival e eu mostro fazendo as coisas aqui teria quando eu perco o episódio fica duvidoso né o louco o cara o cara está mentindo para nós aí mas não é velho que eu já mostrei no vídeo passado alguns vídeos anteriores quando cai energia e você está jogando de liga o computador né que uso o bs no computador eu gravo com ele aí se acontecer de cair energia e ligar o computador no vídeo não salva cara fica bugado bom eu não sei se tem como resolver esse problema tá mas fica bugado cara eu cheguei aqui eu já tô perdido fiquei chateado é caro energia nem fazer chateado também aí eu fico medo de jogar na verdade normalmente eu jogo com três duas horas no dia sem dividir todo dia também jogando assim sabe mas é isso aí aí eu vou agora não tô ficando mais tão tempo grava um pouquinho saio salvo porque se cair energia eu não perdi tudo né é que quer bastante energia aqui é que eu moro o ferrou 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 em energia direto eu fico medo de mesmo sem chover sem inventar tem hora a energia fica fraca a hora que dá até medo de queimar as coisas que a gente tem que continuar tu não pode desanimar por causa disso né galera mas é foda cara eu vou continuar aqui na mineração botou nessa mineração já faz um tempo que eu vou me carreta pera aí eu tô com um tô com diamante que eu peguei eu caí na lava e morri beleza eu peguei um pouco vocês aí eu gravei galera se não deu bem ou não vai mesmo baú fica tudo aberto só os cara olhar lá olha que eu abro que ver que o diamante que eu tenho e quem acompanha minha série ver e quantos que eu pego na galera é que eu tô acelerando os vídeos colocando música de fundo né galera que eu não gravo assim não porque é muito tempo cara muito tempo de vídeo nossa imagine três horas de vídeo aí todo dia é tipo tudo disso quem que vai assistir três horas eu acelero e coloco eu falando três horas nossa tudo esse tempo aí não dá eu faço acelero e coloca a música de fundo né e aqui também é chato né galera não ser mineração assim se você for ver quanto tempo aqui né e fazendo o mesmo serviço mesmo trabalho olha que beleza diamante vou ignorar ele por enquanto agora vou voltar a pegar ele é ignorado por enquanto eu tô com um inventário com a cheia entendeu e não vai caber entendeu tem cara de zumbi ele dá para jogar fora mas levar tudo e pelo carro tem que ficar dando carvão para não enxergar o inventário e para não se for demorar voltar não perder o carro né que sinto demorar voltar o carro não tiver no chão ele somente então espero ficou marcado todo suave ele tranquilo cara o carro é bom que dá bastante espetra também faz bastante tosse também o caraca velho deixa eu ver se tem espaço aqui não tem vou levar se tem um bloco aqui que eu não uso esse bloco aqui ó eu vou usar ele aqui quer ver eu não faço decoração com ele só se eu fosse fazer alguma decoração né eu uso aí vamos fazer vazio inventário e como eu já fechei aqui e aí eu quebro para não perder o bloco beleza ele é ela agora eu posso quebrar o diamante quebrar em volta o perro para mim ver o que tem em volta dele se tem mais ou se é só uma pedra né tem mais um aqui embaixo para ver se tem lava para não correr risco de cair na lava tudo esquematizado não é o que eu posso pegar ele tem mais ali que beleza que bom se eu tivesse picareta de fortuna né galera e que beleza cara com diamante e aí e aí o que o que o que que entrou no lugar que era para o diamante que se bloca aqui né eu peguei ele tira do que e a brilha tá no chão ó para aí não demora que eu vou precisar preferir ser do que do diamante eu volto e pego isso aí o que diria ainda eu vou levar lá de volta o que é que gasta para fazer esse bloco aí para tirar ele né o tanto que eu já mexi nessa escavação aqui galera nossa tô longe em cara chegar a 4.000 já quase a distância o que você corre vai mais rápido a comida né galera ele achei ouro ali mas não vou parar de pegar não olha lá tem que ficar de olho na comida né galera também que eu não posso ficar sem ver que tá acabando essas últimas 12 ali que as últimas né o certo é eu voltar e ir para frente para mim achar mais comida né galera o que eu vou deixar esses itens menos importante importante o que eu vou ver aqui e levar esses trilhos e eu vou lá para trás lá para frente lá os outros túneis o que eu já vou levando esses itens que eu vou ter que levar ele para lá agora eu ia trazer o carrinho aqui tô pensando tô pensando em trazer o trilho eu tenho de 10 mais perto e aí o resto eu vou fazendo de bom vou pegando e vou levando aqui tá pegando e levando lá né e fazer mais um baú aqui os baú não tem opa fiz errado eu dei esse meu controle tem hora que tá ele tá arrumada vou fazer uma coisa ele faz a coisa errada e não vai querer e não tá fazendo isso tem hora que tá meio controlado já a beleza que eu vou o que fica meio descontrolado minecraft é ruim para mim e vamos deixar os itens menos importantes aí os itens importantes eu levo vou levar esse aqui levar esse aqui o que isso aqui ver o carvão posso deixar um pouco que o carvão o uso diamante para levar eu acho que esse negócio que eu não entendi que que é a beleza bagas brilhantes a gas brilhantes mas tem comida aqui que beleza então vou deixar aqui tá acho que essa comida é o bastante para mim quer ver eu vou gastar isso aqui eu vou gastar essa coisa aí a comida que tá aqui no inventário para me pegar eu vou deixar aqui vou deixar aqui é que a gente vai acabar uma hora eu vou precisar eu pego essa aqui tudo certo inventário deixa eu ver se eu posso tirar alguma coisa aqui mano semente de abóbora eu já tenho né deixa eu ver se eu deixe se é a beleza semente de beterraba já tem também só se eu fosse fazer uma plantação aqui embaixo acho que nada assim de que eu esteja vendo que esteja o custódio que esteja vendo que eu esteja vendo agora eu tô jogando à noite então já tomei com sono tô falando coisa é beleza tem que cuidar para não cair na lava né de novo pelo amor de deus olha já gastou e aí com quem água contra o mil tá bom vou comer que tem menos carne tá galera quer esvazia o inventário mais rápido né e ela como a gente três parece eu espero desvaziar três para comer de novo para ver se eu não quiser esvaziar mais dois eu vou lá e como e mais um quanto mais um aí trocou e para a gente os três beleza e esvaziar um eu deixo só como quando esvazia três e se vê uma lé bonita né e para agora esvazia mais vou deixar epa como assim e eu vou se acompanhar como dele correr ao mesmo tempo tem que ter cuidado com o caminho eu posso passar direto os baú já foi toda a comida aí galera vocês acham vou ter que pegar uma comida foi bastante já cara já se pega mais comida em o certo é nem levar aqui esses itens aqui o certo é levar para lá deixa eu ver se dá para mim encher mais alguma coisa aqui diamante vou pegar aqui ferro vou encher aqui ouro encher adeus nossa a mineração está muito boa eu estou demorando galera mas olha o tanto de coisa que eu tenho aqui cara vou pegar essa estrelha aqui e vou trazer aqueles outros e para cá vou levar lá já no carrinho eu vou aproveitar e vou levar e trazer o carrinho mais para frente é bom devagar eu tô colocando é trio de propulsão galera então vai ficar lento a nossa galera vai ser uma hora para não chegar lá isso que vai ser ruim cara depois quando eu saiu e para você saiu hoje você tá doida chegaram clipe e não saiu e agora vai cair eu se tem seu e ficar aí que droga o esqueleto que vai fazer aqui ah por causa de um chapéu vou ter que voltar para trás deixa eu ver o meu tá bom deixa eu ver se tem algum poder nesse não tem agora é para ir para a flecha não não está quebrado deixa para lá peguei a flecha só a flecha já veio para cá vou pegar o disco aqui de novo o capacete é bonzinho mas eu tenho um monte de capacete lá eu tenho que trazer um monte de item para cá mas eu vou levar o carrinho então a gente tá acesa isso aqui ainda né caraca bastante tempo já aqui eu peguei um monte de coisa e não cabe no inventário nossa os baús vai lotado hein galera eu tenho que fazer um sisteminha para mim tirar os itens do baú automático cara eu tô tentando pensar alguma coisa para os itens cair no funil bom o que eu posso fazer é fazer um tipo um corredor de funil só que eu tenho que travar os carrinhos para não correr vamos só fazer um pistão para subir só que aí quebra o trilho deixa eu ver o que o Bion mandou para mim o Bion mandou que ele tá fazendo live no no youtube galera tem um colega meu que faz live também eu tô fazendo vídeo né de minecraft mas que ele faz vídeo de live né no caso de outros jogos né o fortnite o Bion 027 tv quem puder dar uma força no canal dele aí ele faz live direto mas não joga minecraft não ele chamou eu para jogar aqui eu jogo em horários aleatórios né complicado eu não tenho o horário certo para jogar o jogo quando dá tempo né é complicado o jogo sempre gravando então é complicado mais ainda né porque tem hora que eu não posso gravar meu áudio tá muito barulho aqui é chato ainda não tem meu estúdio para montar o estúdio para mim a brincadeira legal o negócio chique né galera aí agora já acabou a comida jogassei toda comida mano eu vou ficar eita mas que que esse bloco tá fazendo quebrada aí ó tem uma maçã encantada ali eu vou comer ela tipo de ouro ali eu vou comer ela só ficar sem comida cara é certo eu não pular mais eu vou devagar assim ó que assim não cansa tanto e já vai bem tranquilo é que eu vou correndo e pulando porque vai mais rápido e não adianta ir rápido se eu morrer de fome né e os itens vão ficar jogado fora o estúdio é grande cara tô chegando no final dele para voltar já tira coragem ontem de ter pra cá não que eu sou perto chegando já o que areia vamos ver se eu consegui chegar os carrinhos pelo menos até aqui ó eu consegui conseguir chegar aos trilhos até aqui só que depois de uma hora que eu vier da próxima vez eu vou vim construir de propulsão já vou vim arrumando ele e com certeza eu não vou chegar no final dessa mineração eu acho aí da próxima vez que eu vier eu vou vou lá meu controle tá dando sozinha tá ruim ó ó tá ruim tem uma hora que tá difícil jogar eu vou mexer fazer uma coisa faz outra eu comecei a correr de novo porque eu tô com presta também cara demora três anos depois olha isso velho que demora lógico eu não já passei não porque senão eu tava em quase 4 mil já eu não vou fazer mais trilha agora vou ir até onde der essa trilha aqui e eu vou fazendo mais 22 e pouco trilhos é para dar e usando isso que eu achei aqui da e da a escavação caramba eu sabia que era tão longe assim não chegar pelo menos eu não chego assim nossa eu vou embora será que eu vou voltar para esse turno de novo tô pensando nessa possibilidade tudo longe cara olha isso velho eu não acho o trilho mais é que eu tô indo para o caminho certo zueira se tem esse caminho tem que ficar lá para pegar comida né porque o que chegou graças a deus aqui também tem diamante aqui beleza já vou colocar no carrinho aqui eu vou colocar no carrinho aqui esse carrinho esse carrinho aqui para cá não lembro mas é que não é o último trilho não deixa eu ver aqui é pô mas não é possível é não 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 volta 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 eu odeio esse carrinho cara porque eu não lembro como que sai desse carrinho isso é beleza então para ele ver aqui aqui não é beleza eu não lembro como que sai desse carrinho ah tá aí no B olha o meu controlo andando sozinho de novo ah mano aí vai agora vai é que sem o trilho de propulsão ele não tem direção certa vamos vamos nossa muito devagar tem que colocar o trilho de propulsão olha isso velho caraca velho que demora mas faz ter tapé com tapé eu morro de fome mas cadê os carrinhos os carrinhos aqui é só ir embora ah eu não vou botar tudo isso não cara vão ter um lugar que eu fiz eu não fiz tudo né eu acho que é por isso dá para fazer um trilho de propulsão agora né mas eu tenho que colocar isso aqui tudo certo eu vim lá do respaldo no início lá colocando os trilhos se eu vier a próxima vez eu faço uns 50 PEC 7, 8 PEC de trilho de propulsão aqui tem alguma coisa espera aí eu tenho não tudo certo estranho se eu estava vendo errado brincadeira esse trilho aqui no final começou a dar sono já acabou beleza é isso aqui mesmo tá certo é um B que tira beleza é isso aqui mesmo tá certo agora eu vou pegar os trilhos aqui vamos fazer o trabalho a câmera que chega no outro já aí chegou beleza isso aqui tá cheio já né não tá não vou deixar os itens aqui nossa eu tenho medo de quebrar esse baú imagina esses itens meus sumir imagina se eu explodir alguma coisa aqui não tem como aparentemente esse diamante aqui tá mais seguro do que deixar comigo que cai na lava direto eu vou deixar aqui também por enquanto as pá que eu posso deixar aqui essas pá nem vi que essas pá que se não tinha deixado ela é uma uma eu vou deixar qual que eu vou deixar isso aqui se bem que dá para me deixar as duas tá quebrando depois eu uso epa não volta volta vamos tá vazio também vazio tudo que eu chegar lá vai sair do trilho né a visão e vamos nessa eu vou ter que encher esses baú mesmo de itens nossa tem esses baú e chegar lá galera eu vou montar minha câmera aqui que eu vou ir dormindo jogando que assim eu não gostar aí a beleza e é melhor que eu gostar dos meus vídeos que like é muito complicado jogar no sobrevivência daquela força aí no canal pra vocês verem como dá trabalho aqui tem hora que eu jogo meio com sono mas estou aí sempre jogando minecraft cara eu gosto desse jogo pra caramba e é um jogo que eu jogo meio que sério eu não gosto que destrua minhas coisas eu gosto de construir deixar lá até quando eu parar de jogar entendeu e ela apareceu be desmontar ali ó e agora que eu vi lá de esquerda ali e aí você gravou montar minha câmera aqui eu vou ter minha câmera agora eu vou botar meu microfone também vai demorar hein vai demorar hein e aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.